Bom dia, hoje é segunda-feira, uhuuu! Essa madrugada eu acordei 4 horas da manhã com o vento, velho, o vento, o vento, o vento na janela Fazendo barulho assim de filme de terror, sabe? Aí eu tô meio zumbi Amanhã é um dos dias mais irados assim do meu ano, é quando eu vou zerar a vida, sério Sabe quando você vai zerar a vida? Eu vou zerar a vida, por quê? Porque amanhã eu vou pra São Paulo, cara, que tem o YouTube Brandcast Que é uma festa pros criadores de conteúdo e as marcas que anunciam no YouTube Então assim, tenho o quê? Seis anos que eu sou youtuber e eu nunca fui convidada É a primeira vez, aí eu fiquei tipo muito feliz, caralho Aí o que que rolou? Ontem eu fui dar uma volta no shopping Vitória Eu sou de Vitória, né? Você sabe disso, você me conhece ou não Se não, se inscreve aqui no canal, sou de Vitória e Espírito Santo Aí eu fui no shopping Vitória Tem que ter o look bafônico Aí eu gostei de uma parada lá, mas eu não gostei muito da cor Lembrando que a festa é amanhã, né? Se você é capixaba, você chama festa de rock Só no shops, no shops, no shops, no shops, no shops, no shops Peguei tudo que tinha na Zara pra provar Segunda tentativa, meu Deus Comprei um conjunto vermelho assim, de blazer com calça, coisa mais linda Comprei uma sapatilha também Porque eu não quero de salto, sabe? Eu quero ficar livre Fui pegar acessórios na Deferola, que é minha loja parceira E mostro pra vocês tudo amanhã Mostro pra vocês tudo amanhã Mas foi uma saga, tá? Só que eu resolvi tudo em um dia, né? Então tá ótimo Agora eu vou fazer minha mala Porque amanhã quando eu chegar eu vou ter um almoço com a Carol Que vai dividir hotel comigo E com a minha gerente, que é a mesma que a dela Que é a Ananda Que é a nossa boss E a gente vai almoçar juntas, todos os três no Google Então tipo, a gente vai chegar Botar a mala no hotel, porque não vai poder fazer check-in E pro Google, do Google pro salão Do salão pro hotel E arruma e parte E vai e volta e é nóis E tamo junto e vocês vão acompanhar À noite, gente, eu vou assistir série Vis a vis Eu tô muito viciada em vis a vis Se você tá assistindo, comenta aqui Porque eu tô muito viciada E já revisei meu vídeo de amanhã Que na verdade é ontem Pra vocês, tá? Vídeo de terça que tá muito legal, muito legal É sobre Homem que fica inseguro quando começa a namorar Muito legal mesmo assim Porque não é só homem, né? Todos nós somos inseguros, inclusive eu Bom dia E aí sociedade, como sempre Um pouco atrasada Hoje eu achei que eu fosse perder o avião, viu? Mas aqui estou Te vejo Aonde? São Paulo Um beijo Devido a alta ocupação deste voo Pedimos como gentileza aos demais clientes Acomodarem as mochas e as mochilas pequenas Embaixo da poltrona à frente Cheguei! 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 Chegamos! Carol Temos as mesmas gerentes O que o gerente de um youtuber faz, Carol? Ah, ele ajuda a gente a aprender a mexer no YouTube Ajuda a gente a desenvolver estratégias pra fazer vídeos mais legais Pressão psicológica Exatamente Tudo É tipo um anjo da guarda É Que às vezes dá umas forras Ela briga com você às vezes? Ah, bem pouquinho É Dá uns colachos às vezes Estamos aqui no Google para almoçar Aqui é tão lindo, gente Vocês não tem noção Estamos aqui no restaurante do Google Aqui é a parte fitness de Carol É Essa aqui é a parte chique, gente Experiência do chefe E aí vocês, olha Esse daqui é por esse mundio aqui Gente, tá aqui brocadão Eu tenho isso de baixo Você escolhe um dos dois O outro nome aqui Nem eu Ah, é de Lula? Não gosto Ah, não, eu prefiro a experiência do pobre, tem? Tem A experiência do pobre De outro lado Olha aí A crítica, né? Sozinho Tem muito mais trabalho A gente tem uma equipe maior Você vai querer É a sobremesa Não sei não Não sei não Aquele meio aqui Possegadíssimo Né? Olha esse furo Interferente, trabalho escuro Olha a Carol fingindo Bateu o maior pratão Agora tá fingindo Que comeu só esse negócio aí Tá bom 11h30, gente É daqui de Congonhas 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 Olha que lindo aqui, gente Como que é o nome dessa sala? Liberdade? Liberdade Liberdade Então o tema é tudo já Tem até um biscoitinho que você tira da sorte Muito legal Sim Olha esse da mesma Maravilhosa Maravilhosa Você pode pegar tudo Eu já peguei biscoitinho da sorte Carol Olha essa É banana Tem sucrilhos Deixa eu mostrar Olha a bicicleta Cadê? Você tá de zoeira Com a minha cara Não, tá de roubar tudo Como é que faz pra trabalhar nesse local? Às vezes quando eu chego No lugar assim parece que eu tenho tendência a roubar Então você ganha muitos quilos Mas aí você segue a Carol Você emagrece Boa! Gostei Gostei Muitíssimas e belas E ansiosas E com dor de barriga, gente Ai Jesus, que emocionou Que emocionou Gente, eu sigo aqui É difícil mostrar pra vocês E fazer stories ao mesmo tempo, sabe? Por isso que eu tô meio que dividida E é por isso que você tem que me seguir no Instagram Porque lá, meu amor É tudo em tempo real Sinto muito, muito sinto Eu tô tão incrível como esse Eu quero que eu tô um pouco no negócio Aqui nesse palco Mas vamos lá Quem eu me conheço eu tô pensando Gente, quem é tão louca Vestida de unicórnio Vambora Pra quem não me conhece Eu sou Giovanni o Ben Maravilhoso Maravilhoso Boa noite Eu sou a monja Maravilhoso Algumas décadas atrás Eu pegava minha moto Pra eu ouvir os mudantes O guitarrista Sérgio Dias Muito boa noite Pedi no pra você Voltar comigo Ai, mentira, bro Mentira Muito obrigada! Se a sua avó tiver alguma receita boa pra ressaca, eu vou te comentar aqui, que eu vou usar a meu favor. Gente, eu tô em casa! Eu cheguei hoje, hoje de manhã. Eu tô muito cansada, não dormi nada. E eu cheguei e vim direto trabalhar. Fiquei trabalhando até agora. Estarei trabalhando até agora, inclusive, também, quando você estiver assistindo, porque, né, muita coisa... Quando a gente para um dia, a gente perde muita coisa. Mas sobre a festa de ontem, cara, foi muito massa. Eu me diverti muito. Eu bebi também, tá? Fiz vários amigos novos, youtubers e contatos. E eu acho que foi uma das festas mais importantes pra minha carreira. Um dos eventos mais importantes pra minha carreira. Eu voltei com sangue nos olhos mesmo. de não desistir do que eu faço, né? Que é falar de amor pra vocês de uma forma onde vocês possam encontrar um abrigo, um entendimento e coisa do tipo. Esse é o último episódio do Lê na Real do mês de setembro. Ai, meu lanche chegou. Obrigada, Jesus. Espera aí. Esse é o último Lê na Real do mês de setembro. Espera aí. Lê na Real do mês de setembro. Boa noite. Tá? Pode liberar ele que eu já desço? Obrigada. O que que eu ia falar? Ah, tá. Esse tipo de vídeo não é o tipo de vídeo que mais engaja aqui no meu canal, né? Mas eu fiquei tão feliz lendo os comentários do último. Vocês falando que gostam de vídeo assim, que se sentem mais próximos de mim e tal. Então, sei lá, podemos fazer mais, talvez. Não nas quartas-feiras, porque quarta que vem estreia um quadro muito especial aqui, muito legal mesmo. Mas eu posso jogar nas segundas ou nas sextas, não sei. Só se vocês quiserem mesmo ver minha vida, é um vídeo aleatório. Não tô falando de amor, eu tô falando da Lê na Real mesmo. Eu vou mostrar o resto da reforma, tá? Eu me comprometi e vou fazer isso com vocês, mas é porque não mudou nada desde a última vez. Essa viagem meio que, sabe, parou tudo, vamos para o Brandcast e na volta a gente retoma a reforma. Então, da reforma eu ainda vou fazer, porque eu tenho mais coisas pra mostrar pra vocês. Mas de vida real, assim, se vocês quiserem eu posso aparecer sempre. E sejam membro do meu canal, o Clube de Membros tá ativo, gente. É pra vocês, é um valor muito barato. Lá a gente tem coisas muito legais entre a gente. É super pessoal. Tem coisas que só a plataforma do Membros disponibiliza. E vale a pena pra gente estar muito, muito juntas. A gente já tem alguns membros. Eu queria, inclusive, falar o nome deles aqui. Ai! Deixa eu pegar. Eu vou falar... Bem, filha... Ai, tô descendo a frente da Ana, que ela não sabe descer sozinha. Vou mostrar. Quando eu acabar de gravar esse vlog, eu vou voltar lá pro Instagram também pra falar mais alguns detalhes que vocês deixaram na caixinha de perguntas. Algumas perguntas sobre a festa. Quem pegou quem? Se eu fiquei com alguém? Ai, ai, ai. Tá tudo lá no Instagram. Arroba Letícia Secato. Vai estar, né? Enquanto você estiver assistindo, já tá. Então, quero mandar um beijo especial pra alguns membros. Não tenho como falar todos agora, mas... Paulo Henrique Martins. João Alberto Moreira. César Costa. Deixa eu abrir mais aqui. Sérgio Miranda. Marcos Bonfim. Essa galera já tá junto comigo no Clube de Canais. Ai, meu Deus! É muito legal. E você pode fazer parte também. Meu convite tá feito. Só depende de você aceitar ou não. Lembra que, se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta aqui, gente. Beijo. Teve vídeo novo ontem. Hoje esse vídeo. E amanhã também tem vídeo novo. Colaboração muito, muito, muito maravilhosa com Ed do Manual do Homem Moderno. Vamos engajar a sociedade. Amo vocês. Beijo, beijo.